A CIDADE NO BRASIL A CIDADE DE DENBERRY, NO ESTADO DE CANERICA O CASTELO FOI VENDIDO PARA DIFERENTES FAMILIAS COM PASSAR DO TEMPO E SEU NOME SE DA PELA LOCALIZAÇÃO NO PARQUE TERRY WILD A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Desde que ficou abandonado em 1985, adolescentes invadem o local para brincadeiras e até mesmo festas clandestinas A CIDADE NO BRASIL Moradores locais dizem que uma naruta foi morta e seu corpo escondido embaixo do castelo E ainda é possível ouvir seus gritos de angústia A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL PESA Tchau, tchau.